Bom dia meu amor, estou chegando agora O dia já raiou, passei a noite fora Não chore meu amor, não faça isso comigo Eu não estou embriagado, eu só tomei o trago Com meu melhor amigo Sou louco por ti meu amor, disse isso a um amigo no bar Um traguinho aqui, outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti meu amor, veja eu não esqueci De trazer uma flor, como prova do amor Que eu sinto por ti Bom dia meu amor, estou chegando agora O dia já raiou, passei a noite fora Não chore meu amor, não faça isso comigo Eu não estou embriagado, eu só tomei o trago Com meu melhor amigo Sou louco por ti meu amor, disse isso a um amigo no bar Um traguinho aqui, outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti meu amor, veja eu não esqueci De trazer uma flor, como prova do amor Que eu sinto por ti De trazer uma flor, como prova do amor Que eu sinto por ti Me trazer uma flor, como prova do amor Que eu sinto por ti Me trazer uma flor, como prova do amor Que eu sinto por ti Me trazer uma flor, como prova do amor Que eu sinto por ti Me trazer uma flor, como prova do amor Aquele Amor Ali está, distribuindo seu amor neste recinto Tudo é verdade, podes crer, pois eu não minto Ali está a mulher que eu tanto amei Agora ela está como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar os erros seus Repare como ela está chorando Mandou-me um recado por um amigo Pra mim ela é de gelo Não ouço mais apelo Voltar com ela só sendo um castigo Ali está, aquele amor que pertenceu à minha vida A quem outrora eu chamava de querida Fiquei surpreso quando aqui me avistei Ali está, distribuindo seu amor neste recinto Tudo é verdade, podes crer, pois eu não minto Ali está a mulher que eu tanto amei Agora ela está como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar os erros seus Repare como ela está chorando Mandou-me um recado por um amigo Pra mim ela é de gelo Não ouço mais apelo Voltar com ela só sendo um castigo Porteiro suba e diga Aquela ingrada Que aqui a espero Não sairei Até lhe ter lançado em pleno posto O meu desgosto e a vergonha que passei Não tema, não estou embriagado Venho controlado Só pra saber Se é fato que ela troca os meus abraços Com os palhaços que vem ao cabaré E diga esses trouxas Que bebem e comem Que aqui tem um homem disposto ao que for Mas diga pra ela Que a espero tremendo Sofrendo e gemendo Morrendo de amor Dois anos são passados Dois anos são passado desde quando Ela chorando me apareceu Dois anos eu lutei para salvá-la Para tirá-la da miséria que viveu E tudo para que se me enganava Me atraso Me atrasoava Fingindo amar Porteiro suba e diga que ela é ingrata Que aqui espero O cabaré fechar E diga esses trouxas Que bebem e comem Que aqui tem um homem disposto ao que for Mas diga pra ela Que a espero tremendo Sofrendo e gemendo Morrendo de amor Vou botar a placa de venda nesta casa Do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vou botar a placa de venda nesta casa Do contrário Do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa E nesta casa não consigo mais morar Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Eu não vou morar sozinho Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Se é destino andar de rastro ao teus pés Eu andarei Eu andarei Se é destino implorar teu amor Implorarei Se é destino seguir teus caminhos Eu seguirei Se é destino viver ao teu lado Eu viverei Se amar tanto assim é loucura Eu quero ser louco Louco por ti Por tua boca Por tudo que é teu Se meu destino é querer-te Bem-vindo o destino meu Se é destino andar de rastro ao teu lado Eu andarei Eu andarei Se é destino implorar teu amor Implorarei Se é destino seguir teus caminhos Eu seguirei Se é destino viver ao teu lado Eu viverei Se amar tanto assim é loucura Eu quero ser louco Louco por ti Por tua boca Por tudo que é teu Se meu destino é querer-te Bem-vindo o destino meu Deus Quando dormires meu amor sonhe comigo E passo as noites a sonhar sempre contigo Quando acordares do sonho sinta saudade Porque comigo acontece essa verdade Em cada estrela eu encontro o teu olhar E o teu carinho vivo sempre a desejar Mesmo distante não te esqueço um só momento E a tua ausência para mim é um tormento É grande minha esperança Que um dia Que um dia Hás de voltar Quem espera sempre alcança Continuo meu amor a te esperar Em cada estrela eu encontro o teu olhar E o teu carinho E o teu carinho vivo sempre a desejar Mesmo distante não te esqueço um só momento E a tua ausência para mim é um tormento É grande minha esperança É grande minha esperança Que um dia Hás de voltar Quem espera sempre alcança Continuo meu amor a te esperar É grande minha esperança Continuo meu amor a te esperar Com lágrimas nos olhos E o coração chorando De joelho neste altar Eu te peço mãe querida Eu te imploro virgem santa Minha prece escutar Bendito é tu entre as mulheres Quantas graças tu quiseres Virgem santa Tu podes dar Faz o meu amor feliz Embora outro ela dispose Dá-lhe paz no novo lar Os insensatos Destruíram nossas vidas Tuas almas Tuas almas tão iguais Que o destino nenhum dia Tuas almas tão querida Meu coração Ao virgem santa Não sabe odiar Por mais que eu sofra Nesta vida Ele só tem Ele só tem lugar para amar Agora Agora e sempre eu rezarei Esta será minha alegria Esta será minha alegria Não desampare o meu amor Oh Mãe de Deus Virgem Maria Virgem Maria Amém 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 Não digo o nome de quem amo De quem eu gosto nunca falo Ninguém me escuta quando eu chamo E é por isso que me calo Não digo o nome de quem sabe Que dia a dia eu fico louco Alguém deseja que eu me acabe E que eu morra pouco a pouco Clamo e grito num deserto Minha voz perdida a esmo Sempre longe estando perto Teu coração é sempre o mesmo Não me ouves, não compreendes Que te quero tanto, tanto Vê se agora tu me entendes Escutando este meu canto Clamo e grito num deserto Minha voz perdida a esmo Sempre longe estando perto Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosas Tu exaflou pro meu lindo jardim E eu a quero só para mim O meu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causa-me Às vezes causa-me ciúme Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim 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 Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo, quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você tá sofrendo Por que me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você é feliz Com outro alguém Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo, quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você tá sofrendo Por que me perdeu Não quero saber 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 se você é feliz Com outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você tá sofrendo Por que me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz Com outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você tá sofrendo Por que me perdeu É triste olhar Esse corpo lindo E não poder abraçar E que vale eu ver Esses lábios meivos Sem poder beijar Minha tristeza Me deixa tão triste assim Pensando em você Vivendo sem você Neste mundo sem fim Pensando em você Vivendo sem você Neste mundo sem fim Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer É triste olhar Esse corpo lindo E não poder abraçar E que vale eu ver Esses lábios meivos Sem poder beijar Minha tristeza Minha tristeza Me deixa tão triste assim Pensando em você Vivendo sem você Neste mundo sem fim Pensando em você Pensando em você Vivendo sem você Vivendo sem você Neste mundo sem fim Sueli Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli 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 Eu te amo Sueli Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Virgida Virgida Tu não me amas Eu vejo agora O que tu queres É me fracassar Mas seguirei O meu destino Me enfrentarei Até a morte Pois não me queixo Da minha sorte Os nossos filhos Não podem pagar Por um erro De matrimônio O nosso sonho Foi nos casarmos Para nunca Nos separarmos Fingida Tu não me amas Eu vejo agora O que tu queres É me fracassar Mas seguirei Mas seguirei O meu destino Me enfrentarei Até a morte Pois não me queixo Da minha sorte Os nossos filhos Não podem pagar Por um erro De matrimônio O nosso sonho Foi nos casarmos Para nunca Nos separarmos E até a morte Nós nos separarmos Não pode pagar Desculpa Mesmo Já Não pode pagar De matrimônio O seu sonho do Um amor se vai, logo o outro vem, tem um novo amor, arranje um também. Um amor se vai, logo o outro vem, tem um novo amor. Arranje um também, não adianta lamentar a sua vida, não adianta me chorar, seu desamor. Você bem sabe que a culpa foi só sua, agora deixa eu viver meu novo amor. Não quero nada de lembrar que ainda existe, alguma coisa que te faça vir a mim. Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça, agora deixa eu viver meu novo amor. Um amor se vai, logo o outro vem, tem um novo amor. Um amor se vai, logo o outro vem, tem um novo amor, arranje um também. Não adianta lamentar a sua vida, não adianta me chorar, seu desamor. Você bem sabe que a culpa foi só sua, agora deixa eu viver meu novo amor. Não quero nada de lembrar que ainda existe, alguma coisa que te faça vir a mim. Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça, agora deixa eu viver meu novo amor. Um amor se vai, logo o outro vem, tem um novo amor, arranje um também. Um amor se vai, logo o outro vem, tem um novo amor. Um amor se vai, logo o outro vem, tem um novo amor, arranje um também. Um amor se vai, vem um novo amor. Um amor se vai, logo o outro vem, tem um novo amor. Um amor se vai, logo o outro vem, tem um novo amor. Inverno e no verão Só não chora neste mundo Quem não tem um coração As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Só o pranto dos meus olhos eu não sei Não sei onde vão parar Só o pranto dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vão parar As águas correm para os rios Os rios correm para o mar As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Só o pranto dos meus olhos eu não sei Não sei onde vão parar Só o pranto dos meus olhos eu não sei Não sei onde vão parar Chora toda a natureza Inverno e no verão Só não chora neste mundo Só o pranto dos meus olhos eu não sei Não sei onde vão parar Só o pranto dos meus olhos eu não sei Não sei onde vão parar Não sei onde vão parar Só o pranto dos meus olhos eu não sei Não sei onde vão parar Só o pranto dos meus olhos eu não sei Só o pranto dos meus olhos eu não sei Embora triste O pranto dos meus olhos eu não sei O pranto dos meus olhos eu não sei Se tu soubesse o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesses o quanto eu te aclamo, o nosso amor não chegaria ao fim E esse amor por ti demasiado, fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado, fez de minha alma um mar de tortura É embora triste, vivo sorrindo, pra não lembrar o que passou Se algo existe, dou como vindo, pra não chorar, cantando vou É embora triste, vivo sorrindo, pra não lembrar o que passou Se algo existe, dou como vindo, pra não chorar, cantando vou É embora triste, vivo sorrindo, pra não lembrar o que passou Se algo existe, dou como vindo, pra não chorar, cantando vou Covarde Covarde Eu sei que sou covarde Por não fazer alarde Deste amor que sinto por ti Covarde É triste a realidade O medo me invade Quando chego perto de ti Covarde Talvez já seja tarde Mas a arma de um covarde Mas a arma de um covarde É renunciar Como o calor que se afasta pro vento passar Igual a sombra que morre se a luz não brilhar Um covarde assim como eu não deve amar Covarde Como o calor que se afasta pro vento passar Igual a sombra que morre se a luz não brilhar Um covarde assim como eu não deve amar Covarde Eu sei que sou covarde Eu sei que sou covarde Por não fazer alarde Deste amor que sinto por ti Covarde É triste a realidade Covarde O medo me invade Quando chego perto de ti Covarde Talvez já seja tarde Mas a arma de um covarde É renunciar Como o calor que se afasta pro vento Passar Igual a sombra que morre se a luz não brilhar Um covarde assim como eu não deve amar Como o calor que se afasta pro vento passar Igual a sombra que morre se a luz não brilhar Um covarde assim como eu não deve amar Como o calor que se afasta pro vento passar Igual a sombra que morre se a luz não brilhar Um covarde assim como eu não deve amar Eu não tenho culpa de você não chegar na hora Passou um minuto além Passou um minuto além e eu fui embora Passou um minuto além e eu fui embora Toda vez que eu marcava você só chegava atrasada Eu perguntava o motivo Eu perguntava o motivo Você não dizia nada Mostrava a cara feia pra mim e fingia zangada Aí que eu descobri Aí que eu descobri que você não era minha amada Xalalala 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 Boa noite É a noite escura de amargura Poema É a luz que brilha lá no céu Poema É ter saudade de alguém Que a gente quer e que não vem Poema É o cantar de um passarinho Que viva o léu perdeu seu ninho E a esperança de encontrar Poema É a solidão da madrugada Um ébrio triste na calçada Querendo a lua namorar Poema É o cantar de um passarinho Que viva o léu perdeu seu ninho E a esperança de encontrar Poema É a solidão da madrugada Um ébrio triste na calçada Querendo a lua namorar Você é tudo o que eu queria Meu amor Meu amor Minha alegria A razão do meu viver Marisa Marisa Eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Fico triste em vê-la em vê-la em outros braços Pra mim é um fracasso Pra mim é um fracasso Vem Marisa me consolar Esqueça o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Loucamente por você Fico triste em vê-la em vê-la em outros braços Fico triste em vê-la em outros braços Pra mim é um fracasso Vem Marisa me consolar Esqueça o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Esqueça o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Esqueça o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Neste mundo não pretendo mais amar Só a ti Foste tua causa do nosso amor Do nosso amor se acabar Amor só se paga com amor Amor ingrato não se deve com desprezo se pagar Quando chegar Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar Para teu retrato eu lançarei Só te peço que não chores Só te peço que não chores Minha sorte é amor ingrato Pois com a morte eu de ti esquecerei Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar Triste olhar pra teu retrato eu lançarei Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar pra teu retrato eu lançarei Só te peço que não chores Só te peço que não chores Minha sorte é amor ingrato Pois com a morte eu de ti esquecerei Só te peço que não chores Minha sorte é amor ingrato Pois com a morte eu de ti esquecerei Minha sorte é amor ingrato Minha sorte é amor ingrato Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto